Fala pessoal, hoje vou trazer para vocês um vlog. A minha assistente, minha namorada, filmou o trecho entre Januária e a cidade de Pedra de Médacruz. E também filmou um pouco do Rio São Francisco, na ponte em que divide os dois municípios. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e ative o sininho para receber mais notificações. Bora para o vídeo? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.